Eu volto a falar sobre essas cenas absurdas, você vai acompanhar agora na tela do nosso programa, porque esse jovem teve a corda, lembra desse caso que eu tô trazendo agora? Ó, esse jovem que foi arrastado com uma corda ao pescoço, tudo isso ocorreu em uma estrada de terra, depois de um evento de uma cavalgada, e aí esse jovem foi arrastado, humilhado e olha, por pouco ele não foi assassinado. Eu tô falando pra vocês que por pouco ele não foi assassinado, porque as imagens realmente são terríveis, são terríveis. Ele é espancado, ele é humilhado, torturado e arrastado por uma corda, só que eu tenho uma novidade sobre esse caso. A novidade que eu tenho sobre esse caso é que o sujeito que fez essa barbaridade foi preso. Eu ouvi um glórias, Marcos, xará. Um glórias pro povo bem grande. Glória a Deus. Yes! Só que a polícia descobriu, vou contar só pra você, que ele já tem um histórico de violência. Eu não entendi o que ele falou. Resumindo, é brabinho, meu filho. É, brabinho. Valentão, eu vou trazer agora. Aqui é um caso em que ele amarra, arrasta a vítima. Veja, nas imagens do nosso programa. E ó, pelo pescoço, né? Só que tem um vídeo de um outro crime que ele praticou. Quer ver? Roda aqui pro Brasil, vai lá, por gentileza. Olha isso. Acontece que o que você tá vendo na tela do nosso programa não é a gravação de um filme, não. Não é a gravação de uma minissérie. Não, é o canalha com motosserra que ele usava pra poder ameaçar as pessoas. E nesse caso, ameaçando ela. Olha isso. É esse indivíduo que você tá vendo? É quem arrastou. Não tem como, né, Eltyn? Colocar as duas imagens dos dois crimes que ele praticou ao mesmo tempo, né, Eltyn? Você acha que já é demais, já, né? É, Eltyn? É demais, né? Não dá pra colocar as duas imagens ao mesmo tempo, né? Porque senão dava pra colocar os dois crimes que ele cometeu ao mesmo tempo pras pessoas que estão em casa acompanhando o programa. Mas calma, Eltyn, que nós demoramos nove meses pra nascer. A gente vai chegar lá, com fé em Deus, meu filho. Reza a hora aí que nós vamos chegar lá. E essa tecnologia com 5G pode nos ajudar a fazer isso daí, meu querido amigo Eltyn. O que você tá vendo na tela do nosso programa é o primeiro crime que ele cometeu com esse motosserra. Ameaçando as pessoas, era? Porque ele ameaçou, eu não sabia, eu não sei. Mas agora o meu querido amigo Tatuzinho, Paulo Vitor, ele tem todas as informações das duas barbaridades. Uma do criminoso da motosserra e o outro que ele tenta arrastar o rapaz pela corda ali ao pescoço porque ele é um bandido contumaz. Ele é um criminoso contumaz ou não é, Tatuzinho? Bom dia. Oi, Marcão. Bom dia pra você, meu amigo. A todos acompanhando o primeiro impacto no Brasil inteiro. Pois é, Marcão. Esse caso, como você vem mostrando aqui no primeiro impacto, ele aconteceu no dia 19 deste mês, na cidade de Alto Paraíso de Goiás, que é a capital da Chapada dos Veadeiros, aqui bem próximo à capital federal Brasília. Essa cena horripilante, onde mostra esse criminoso, né, que já é dado pela polícia como criminoso, amarrando, tinha amarrado a corda no pescoço desse jovem de 18 anos. A cena humilhante, ele acaba arrastando esse jovem ali na propriedade rural. Inclusive, essa propriedade rural, onde tudo aconteceu, tinha encerrado uma cavalgada, né, cavalgada que é muito tradicional aqui no estado de Goiás. Mas, após o encerramento dessa cavalgada, o jovem acaba amarrando a corda no pescoço, arrasta esse jovem por várias vezes ali na estrada de terra. Aconteceu na propriedade rural do prefeito da cidade de Alto Paraíso de Goiás. E o curioso dessa história toda, é que nessa cena que foi filmada, divulgada nas redes sociais, aparecem outros jovens ali por perto, e eles não se importam com aquilo que está acontecendo. Inclusive, segundo o pai, o pai desse jovem que passou por essa cena humilhante, ele disse que, após ser arrastado, o filho foi jogado numa vala. Isso mesmo, uma vala. E ele foi socorrido às pressas para um hospital da cidade, a cidade de Alto Paraíso. Segundo informações, ele se recupera, passa bem no momento, mas ficou todo o abalo psicológico de tudo o que aconteceu. Agora, Marcão, como você disse, a gente volta agora com novidades. Por quê? O agressor, esse jovem que cometeu toda essa atrocidade, ele já é conhecido por diversas confusões. Um histórico de confusões em Alto Paraíso. Agora aparece essa cena aí nas redes sociais, onde com o motosserra, ele acaba ameaçando um outro jovem, o tempo todo com a motosserra para cima desse jovem. E por conta disso, Marcão, desses dois vídeos juntados, tanto da primeira, né, que mostra ele arrastando o jovem, e agora o motosserra, a polícia civil investigou, e, em virtude de uma data de prisão preventiva, chegou até a prisão desse rapaz. É um jovem de 22 anos, que agora, neste momento, Marcão, está no presídio de Padre Bernardo, cidade que fica aqui, bem próximo à Brasília, viu, Marcão? Conheço o Padre Bernardo, vi bem próximo aí à Brasília. Agora, o que me chama a atenção, o tatuzinho, que parece que ele era o xerifão na parada aí, né? Parece que todos tinham medo desse indivíduo, não é verdade? Exatamente, Marcão. O pai desse jovem que passou por essas humilhações, ele disse que o filho hoje, Marcão, não consegue mais andar na cidade. Por quê? Está com vergonha. É ir na padaria, é ir no açougue, ele é debochado, é humilhado pelas pessoas, por conta desse vídeo que acabou viralizando nas redes sociais. E esse rapaz que cometeu essa atrocidade, segundo a delegada responsável pelo caso, diz que ele já é conhecido, diz que ele sempre provoca confusão na cidade. Ou seja, ele é um cara bagunceiro ali em Alto Paraíso de Goiás. E agora, Marcão, na cadeia, no presídio, ele que está preso em virtude de um mandado de prisão preventiva, deve responder pelo crime de tentativa de homicídio, segundo a delegada responsável, porque ele coloca em risco a vida de outra pessoa. E não só bastasse isso, mas também as ameaças que ele vem provocando. Surgiu agora, Marcão, o vídeo desse motosserra. Agora, com certeza, com ele na cadeia, vão surgir muito mais outros vídeos, fotos de possíveis ameaças que esse jovem, esse agressor, tenha cometido na cidade de Alto Paraíso de Goiás e também toda a região nordeste do estado de Goiás.